Música Conosco aqui o prefeito João Cleito da cidade de Canabrava vai apresentar para nós aqui para o Semana Sete um pequeno resumo das suas ações nos primeiros seis meses de mandato. Prefeito, parece que para o segundo semestre muitas obras serão inauguradas, é isso? Sim, Ronan, nós estamos aí num trabalho para entregar no mês de setembro algumas obras, dentre elas a Escola Municipal Primavera, no nosso distrito de Primavera do Fontoura a iluminação do estádio Herculano Alves Coelho e também dois campos de futebol só site, Gramado com Alambrado que é nos nossos PAs, P.A. Maná e P.A. Tatuibi o do P.A. Tatuibi também já está pronto, o do P.A. Maná está em fase de conclusão nós temos o Crais também, porque o município de Canabrava do Norte usava um centro de múltiplo uso como Crais e não existia esse Crais e aí a gente também quer inaugurar ela em setembro. Para o final do ano, no aniversário da cidade, 19 de dezembro nós queremos entregar também um passo municipal a Escola Municipal Canaã também em nossa cidade e iniciar a construção do nosso hospital municipal que está o projeto já na vigilância e eu já reservei dois milhões em conta para iniciar a construção desse centro de saúde no nosso município também para atender emergências aqui. O prefeito falou sobre o passo municipal esse prédio aqui onde a gente está gravando essa entrevista ele vai ser demolido não sei se vocês percebem ao fundo tem um som aí de uma máquina trabalhando é onde está fazendo os dois prédios e aqui será um terceiro, é isso né prefeito? Isso, o projeto total são quatro pavilhões nós já estamos concluindo dois pavilhões esse pavilhão que eu estou hoje a gente vai demolir ele vai fazer o terceiro pavilhão e no ano que vem a gente vai entregar mais um pavilhão que é o pavilhão da Secretaria de Educação. Com relação à pavimentação asfáltica o Governo do Estado vai ceder para os municípios a massa asfáltica e os agregados como é que está essa questão aqui em Canabrava já foi feito o projeto, já foi entregue na CINFRA? Nós estamos terminando de fazer os projetos fizemos toda a topografia está com a parte da engenharia elaborando esses projetos da mesma forma também em parceria com o Governo do Estado as obras de arte, a duela de um modo geral, manilhas que vão ser também feitas em parceria com o Estado que serão destinadas 10 pontes para o nosso município e 8 quilômetros de asfalto. Outra questão também que está sendo uma novidade e talvez no mandato do senhor uma grande influência na sua política também é a pavimentação da MT-109 o que é que muda isso para Canabrava? Canabrava do Norte, economicamente falando nós temos as terras mais férteis da região o maior índice pluviométrico inclusive ganhamos da cidade de São José do Xingu nesse requisito e a valorização imobiliária aqui já é sentida por todos nós saímos daqui a um ano passado de 30 mil, 20 mil, 40 mil alqueiro e hoje já temos produtores rurais que está recusando 250 mil no alqueiro de terra em nossa cidade fora isso a gente fez a destinação de um terreno para a construção de um secador e iniciativa privada também já iniciou também a construção de mais outro secador então já começa a atrair novos investimentos para o nosso município Outra questão também que vai impactar muito aqui na região do Norte de Araguaia é a construção do hospital regional e o governador decidiu para o Confresa na sua avaliação o que é que vai mudar isso? vai melhorar os custos de transporte de manutenção de veículo muda isso para Canabrava? o hospital regional de Confresa? Talvez eu consideraria como a obra mais importante do governo do estado aqui no Norte de Araguaia claro que a pavimentação asfalte que é importante mas a saúde é uma carência sentida aqui realmente pela nossa região obviamente que o município de Canabrava do Norte até porque foi desmembrada do município de Porto Alegre do Norte a nossa cidade mãe a gente queria que fosse construído em Porto Alegre do Norte mas tecnicamente foi escolhido o município de Confresa e com toda certeza não só o município de Canabrava do Norte mas toda a região Norte de Araguaia vai ficar bastante grato ao governador do estado uma obra que ele vai realmente tirar do papel e transformar a realidade assim como está fazendo com a nossa MT-109 que era conhecida aí como Estrada do Guardanapo tirando do Guardanapo, tornando realidade Música 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 Obrigado.